Com o Pai em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor, eu ponho em Vós minha esperança Que eu não fico envergonhado eternamente Em Vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu Espírito Porque Vós me salvareis, ó Deus, me envelhece Com o Pai em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito Por mim, ó próprio, do inimigo Do desprezo e sombrio dos visílios E o rejeito de favor para os amigos O Pai em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito Nos fortalecei na Vossa face, na Vosso cérebro E salvarei pela Vossa compaixão O Pai em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito Com o Pai em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito Amém Com pão Amém 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 O que é isso?